Bem, beleza? Eu sou o Velho Verão e você está no Bom de Garfo e hoje eu vou comer bem pra caramba. Vamos fazer um baita dum lanche aqui com diversos produtos mineiros que a gente comprou numa lojinha que a gente estava andando, né? Assim, o que a gente ia fazer naquele dia? A gente ia ir no mercado, né? Aí na volta a gente achou uma loja de produtos mineiros, que tinha uma vaquinha na frente, a Lu gostou da vaquinha, entrou. Aí a vendedora, ela era da Paraíba, né? Isso. Mano, que vendedora boa, que vendedora boa. Vendeu quase a loja inteira pra Lu lá. Ah, gente, tudo tinha cara muito boa. Pois é. Só que tinha várias degustações lá também, doce de leite, queijo, cafezinho feito na hora. A Lu foi comprando, ficou meio... Próxima vez que eu for lá eu nem vou tomar café antes, viu? Mas enfim, a Lu comprou então vários produtos diretamente de Minas, né? A maioria deles é congelado, para experimentar aqui com vocês, tá? Vamos lá mostrar um por um aqui então, que tem alguns que vai ter que preparar. Isso aqui é uma goiabada da Zélia, doce de queijo, eu nunca vi isso, gente. Eu tô muito curioso pra saber o que que é. Manteiga mineira. A Lu passou um pãozinho na manteiga ali pra gente experimentar. Três sabores de pastel de angu. O que que é angu, amor? Angu é tipo polenta. Ah, tá, é. Que nem aipim, que chama de aipim, mandioca, dependendo do lugar. Angu é como chama lá pras bandas de Minas, a polenta. Então, este aqui é o carne e azeitona. Este daqui é um sabor bem peculiar, né? Pernil e couve. Tá bom, né? E frango e requeijão. Olhando assim, ele parece risoles, né? Aham. Vamos ver no que vai dar isso. Minas é o lugar que eu acho que tem a comida mais gofosa do Brasil, hein? Olhando assim, gente, que vontade de ir pra Minas. É assim, comida mais tradicional, né? Comida mineira, é braba? Parece comida de sítio. Hum, também. Também. Fica muito bom, né? Todo lugar que a gente foi que era comida mineira, a gente adorou. Alguns deles são lá de Barbacena, sabe? Quando era pequenininho lá em Barbacena. Quando eu era criança pequena em Barbacena. Quando era criança pequena em Barbacena. Até eu já tinha esquecido a fala. Quem se lembra disso daí, já tá na hora de fazer os check-ups da saúde lá, né? Ver se o coração tá em ordem e tudo mais, tá bom? Marca a sua hora. E dois pacotes de pão de queijo da Joia de Minas. Esse daqui é o tradicional e o outro é o recheio sabor pizza. Pão de queijo sabor pizza. Eu peguei esse sabor pizza porque eu não tinha visto ainda. Mas lá eles têm, nossa, um monte de sabor. Gente, é um quilo de pão de queijo aqui no pacotão. Dá pra comer bem, hein? E o preço, amor? Como é que tava? O tradicional custa R$ 9,90 e o de pizza R$ 39,90. R$ 39,90. Bem mais caro, né? Ó, se for bom, vale a pena, viu? Porque no mercado é bem caro de um quilo. Pois é. E olha só a diferença, né? Tem uma diferença boa na cara. E olha, gente. Mesmo esse aqui, R$ 39,90. Tem lugar que a gente vai tomar um cafezinho. A gente gosta muito de tomar cafezinho fora de casa. Tem lugar que eles cobram R$ 8,00 num pãozinho de queijo desse tamanho. Tá bravo comer pão de queijo fora de casa, sabe? Então, assim, por essa quantidade de pão de queijo aí, eu acho que tá bom, viu? Quer dizer, vamos ver se tá gostoso também. Esses aqui tem que deixar descansando por 15 minutos, daí que vai pra assar, tá? A Lu vai preparar ali. Enquanto isso, a gente vai vendo os outros. E voltou a Lu aqui, toda chateada que ela esqueceu de tirar o requeijão de corte da geladeira. Quanto que saiu tudo isso daqui, amor? Nossa, saiu quase R$ 200,00. Tá bom, né? Mas é bastante coisa. Bastante coisa. E tem coisas que faz tempo que a gente tá com vontade de comer. Por exemplo, esse requeijão de corte. Então, esse daqui a gente comprou ontem de manhã, tá? Mas foi até agora. A gente toda hora ia alguém na geladeira. Posso comer esse queijo? Não! A gente vai fazer vídeo! Posso comer esse queijo? Não! A gente vai fazer vídeo! Então tá aqui. Como que é o requeijão de corte? A gente já comeu esse aqui, né? A gente comeu lá em outra lojinha. Que vendia produtos de Minas e amamos. Só que no dia eles não tinham lá pra vender pra gente. Ah, tá. Da leiteria, copo de leite. Será que é bom, hein? Como que uma coisa dessa vai ser ruim, minha gente? Ah, eu gostei que eles não têm amido aí, né? Ah, isso é importante. A gente vai comprar as coisas, vem tudo cheio de amido, gente. Tá uma tristeza hoje em dia. É um requeijão de corte. Vamos tirar a fatiazinha aqui. Que delícia! Isso aí com aquela goiabada, hein? Nossa! Olha só! Então esse aqui é o requeijão de corte. Só de pegar que dá pra ver que ele é bem cremoso. Não tem cheiro. Hum! 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 Ele tem bem aquele gosto de requeijão. Só que ele é mais firme, bem cremoso. Quando você morde, ele fica bem cremoso. E é pra, exatamente, um requeijão pra você cortar, assim, comer. Hum! Em vez de ser aquele creme, né? Hum! Bom mesmo! Hum! Eu já vou mostrar a goiabada. Vou pegar o pão antes que a Lu já tinha preparado com a manteiga, tá? Essa aqui, leite Minas. Tá? Essa daqui é uma manteiga pra colocar no pão mesmo, né amor? Ah! Eu prefiro, como ela é um pouquinho mais cara, eu prefiro usar pra colocar no pão e usar outra pra cozinhar, né? Hum! 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 Você sentiu alguma diferença pra aquelas manteigas de mercado? Olha, o sabor da manteiga aqui tá muito pronunciado. Muito pronunciado. Ficou bem gostoso, bem saboroso, assim, sabe? Porque ela só colocou manteiga ali na frigideira e passou o pão, né? Isso. Hum! Tá bem saboroso. Isso daí deve ficar bom com pipoca. Derrete, joga em cima. Hum! Hum! No pãozinho também ficou bom. Então, essa aí, ela... 180 gramas custa R$13,90, né? Se não me engano. Então, um pouquinho mais cara, né? Do que é de mercado. Porque ela usa muita manteiga pra cozinhar aqui, né? Aí, essa aqui não dá não. Tem que comer uma manteiga mais barata mesmo. Mas pra comer assim, de vez em quando, fica bem gostoso. E agora o potão aqui de goiabá da zélia. Diz que tem 50% menos açúcar nesse aqui, né? Ela experimentou na degustação lá na loja mais minha. Nossa, imagina uma Lu feliz, hein? Ela virou do avesso lá, comendo essa goiabada. Olha. Nossa, deixa eu abrir aqui pra vocês verem, ó. Ó, ó. Bem pedaçuda, né? Isso. Velbes não gosta de goiabada, né? Não sou muito fã, não. Eu amo. Não gosto de goiaba. E goiabada costuma ser muito doce, né? Mas diz que essa aqui é 50% menos de açúcar, então. Se isso aqui tem 50% menos de açúcar, eu não quero nem ver o que tem 100% de açúcar. Tá bem doce. Mas ela é bem saborosa. Bem saborosa. Nossa, amor, eu vi de longe a diferença, hein? Pra outra. Principalmente pra aquelas de corte que tem no mercado, né? Aham. Meu pai, que diferença. Então agora a gente vai fazer o Romeo e Julieta aqui, né? Aqui, pra isso que serve também. Deixa eu pegar outra colherinha que eu não botei na boca. Olha só. No queijo, no requeijão de corte, hein? Aqui, tudo mineirinho. Outra coisa que o Velbes não gosta, mas ele faz por amor ao trabalho. Alô! Fazer outro pra mim. Obrigada, amor. Eu tô fazendo só por amor isso aqui, tá, gente? Vocês não imaginam o quanto eu tô sofrendo. Olha, por incrível que pareça, viu? Eu achei que não combinou com o requeijão. Não combinou com o requeijão? É que o queijo do Romeo e Julieta é outro, né? É, o queijo Minas, né? Uhum. Acho que esse requeijão, ele tem um sabor meio amanteigado, né? Não bateu muito bem, não. Fora que esse requeijão de corte também, ele é muito cremoso. E aí, ele não ficou uma textura legal combinando com a goiabada, né? Não pegou bem, porque daí fica muito creme, creme, creme. Mas a gente não tem outro queijo aqui, então vai com esse mesmo, né? O importante é isso, né? O queijo é bom e a goiabada é boa. Tem a tampinha aqui pra fechar, mas não que precise, né? Porque isso daqui não vai durar nem um dia lá na geladeira. Ah, vai sim. Ah, vai nada. E agora, o que eu tava muito curioso, que é o doce de queijo. Parece que eles botaram as bolinhas de queijo aqui numa solução de açúcar. E diz que é queijo, água, açúcar e ovos. Só que vai aqui, tá? Eu não conhecia esse doce. A Lu tava querendo botar a colherinha aqui embaixo, né? Pra tirar a pressão e abrir mais fácil. Mas aqui, ó. Tem cabra macho, rapaz. Tá achando o quê? Então tá, é interessante que aqui em cima ele ficou uma camadinha meio... Como é que eu posso dizer? Granulada. Não é meio granulada, mas acho que vocês entenderam a moral da coisa, né? Olha só. Tô desconfiando. Vamos ver. Eu acredito que seja meio salgadinho, né? Olha, é esquisito, tá? Dentro ele é bem salgado, bem queijo. Mesmo ele puxa um pouco parmesão, né? É tipo parmesão. É um queijo bem forte. Só que por fora ele é tudo açucarado, né, doce? É açucarado. Entende? A Lu tá fazendo uma baita de uma careta ali. Gostou, amor? Olha, eu amo doce salgado. Mas esse aqui eu não gostei muito não. Vou mostrar aqui, ó. Eu não curti a textura dele. O açúcar aqui, ele penetrou bem por quase tudo, menos do miolinho. Aqui no miolinho tá estourando desse salgado, enquanto o resto tá parecendo uma bala mesmo, sabe? Peculiar. Hum. É assim, o primeiro assusta, né? Depois não fica ruim, não. Fica até bom, mas... É bem diferente. Agora vamos lá pros pastéis de angu. Olha, quando eu era pequeno, o pessoal de casa lá falava que angu era coisa assim, muito melequenta. Coisa assim, sabe? Isso aqui dá um angu. Eu nem sabia que era comida mesmo. Olha aqui. Parece um risolos mesmo, né? Pelo que o meu avô falava, eu entendia que angu era tipo mingau, sabe? Só que eu achava que era mingau de outra coisa. Eu não dei farinha de mingau. Essas coisas que a gente descobre depois de velho, né? Esse aqui é o de frango e requeijão. Mas dizem que vai polvilho e amido também, né? Que amido é a maizena, né? É. Deve ser bom. Vocês já comeram pastel de angu? Pra mim é novidade. E esse aqui é o de carne e azeitona. Então tá aqui. O Lu vai fritar lá então. A gente já vai degustar. Hum, só que eu vou fritar mais de três, hein? É, porque senão dá briga. E aí estão os nossos pastelzinhos de angu. Fritou bem, né? Isso. Nossa, não estourou nenhum. Que milagre. Não tem queijo? Tem? Pois é. Não, mas olha, tá tudo bem feitinho, ó. Não abriu nenhum. Coisa que dificilmente acontece com esses pastéis congelados, viu? Vamos lá então. Ele tem a opção também de fazer na... Na airfryer. Na airfryer. Será que fica melhor? Ah, não sei, hein? Hum, fritinho assim parece que tá bom. Ah, esse aqui é do quê? Esse é a... É o pernil com couve. Com couve, né? Com couve eles colocaram umas tirinhas aqui, bem fininhas só. O que fica mesmo é o cheirinho do óleo, né? Aqui, tá bom assim. Ah, agora eu tô sentindo o cheirinho do pernil. Ele é muito bem temperado no recheio, né? Não tem tanto recheio assim, mas ele tá bem feitinho, tá bem saboroso, tá pra sentir o sabor da couve, o sabor do pernil. E bastante tempero, colocaram um molhozinho assim também, pra ele ficar mais suculento. Que é bem curioso, que não vazou nada, nada desse caldo, né? Desse molho que tem ali no meio. A massa é polenta frita. Eu adoro. Já ganhou ponto comigo, mas misturou tudo aqui, não sei qual que é qual. Vamos comendo aí, vamos vendo. Esse aqui é o frango. O pacotinho, amor, custou R$19,99. Hum, tá. Vende bastante até. Vende bastantinha, né? Esse aqui é o frango com requeijão. O requeijão não tá com a melhor cara do mundo. Mas o frango parece que tá bom. É, esse aqui não pegou tão bem, assim, não. O requeijão não é dos melhores. O frango, ele tá bom, sabe? Só que o sabor dele desapareceu com o sabor da polenta, que essa polenta tem o seu próprio sabor, né? Então não valorizou o recheio. A polenta em si tá muito bom. Esse aqui é... Uau! Nossa, acertei todos de primeira, hein? É a carne. Com azeitonas. Esse aqui deve dar bom. Porque eu acho que o recheio precisa ter um sabor bem forte aí pra conseguir se destacar na polenta. Pô, isso é angu. É angu lá pra cima. Aqui pra baixo é polenta. Só que o sabor da massa é igualzinho de polenta frita, mas de jeito nenhum que isso aqui é só polenta frita. Porque pra ficar certinho, bonitinho, redondinho aqui, gente, não é só polenta que eles colocam aqui não, com certeza, né? Ficou muito perfeitinho. O que você acha, amor? É, amor, eles colocam polvilho, né? Polvilho e amido, tá escrito lá, né? Então pode ser isso. Pra firmar, né? É, fazer a massa, né? Hum! Hum! Azeitona não apareceu tanto assim, né? Tá gostoso. O recheio tá bom. Melhor do que o de frango, com certeza. Pra mim, o melhor foi de pernil. Pernil com couve, tá? Uma delícia. Agora, a massa, né? Aqui que é uma ousadia imensa. É praticamente uma polenta frita recheada. Hum! E dá umas boas, viu? E aí estão os pãezinhos de queijo que não poderia faltar na nossa degustação mineira. E, gente, eu tô realmente surpreso com isso. Eu nunca vi uma empresa tão sincera quanto a Joia de Minas. Por quê? Porque os pãezinhos de queijo, de pizza, abriram todos. Olha só. Vazou tudo. Assim, não vazou, assim, né? Ficou... Só abriu. Daí que é... Pou, pou, pou. Aí você pensa... Nossa, que safadeza, né? Que nada, gente. Olha aqui a embalagem. Tá assim mesmo a embalagem. Eles não enganaram ninguém. Tá certinho. Fiquei surpreso mesmo, viu? Olha! Então tem parabéns. Eles vão comer aqui, começando pelo tradicionalzinho. Olha só. Aquela puxância, como é que tá? Ah, 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 ah. Acabou de sair do forno pelando. Hum! Hum! Ele é bem crocante aqui por fora. Super maciozinho por dentro. Olha o recheio. Bem caprichado também. Ele não vai muito sal, né? Aí ele já não é tão forte no sabor, mas é bem gostosinho, né, mãe? Olha só, é bonito e é gostoso. Que é o tal do pãozinho de queijo pra comer com café, né? O que você achou, amor? Eu gostei bastante. Achei também que ele não tá tão sem sal assim. Achei que o sal tá bom, sim. E é uma delícia, assim. Principalmente essa casquinha dele crocante, sabe? Eu só achei que ia ter mais sabor de queijo. Não tem muito sabor do queijo. O queijo mesmo a gente sente mais sabor do polvilho. Hum, mas ó, por R$19,90, um quilo no pacote, tá louco de bom, viu? E agora aqui o recheado, olha só. Hum, parece que o queijinho aqui, o recheio ficou mais, né, ó, o queijinho ficou mais puxa-puxa aqui. O que é que eu sempre falo que é sabor de pizza na cabeça da indústria brasileira? Queijo, presunto e orégano. O queijo já tem no pão de queijo. O que é que eles colocaram aqui? Presunto e orégano. Ficou bem sabor de pizza. Hum, o presunto, dá pra ver bem aqui, que é um presunto triturado, tá? Aí na boca também, ele fica aquela textura esfarelenta. Mas no sabor é bom. O presunto tem um sabor bem forte, orégano também. Aí, aqui tudo junto, explode no sabor da boca. É uma opção, assim, interessante, eu gostei. Foi tranquilo pra preparar, amor? Foi sim, eu segui as dicas deles aí, né? Que é bem interessante, que eles falam que tem que estar a temperatura do forno certinha, né? Nem muito frio, nem muito quente, que senão desanda tudo, né? Fica duro? Ou fica duro, ou fica cru. É, é bom seguir as dicas, ficou bem assadinho no preparo da Lu. Pro pauzinho de queijo do dia a dia, eu preferi o tradicional, que eu acho que combina melhor com o café do que esse de pizza. Mas o de pizza é bom também, pra comer de vez em quando. Hum, gostouzinho, né? Uhum, hum, hum, hum. Teve uma vez que a Lu preparou uma baciada enorme de massa de pão de queijo, congelou, botou tudo no congelador lá, a gente comeu pão de queijo por um mês, mas tava uma delícia, amor, podia fazer outra daquela aqui. O congelador agora só tem vaga pros congelados dos vídeos. Quando o bão de garfo não der mais certo, aí a Lu vai sair vendendo pão de queijo congelado. Olha, adorei a degustação aqui, tinha bastante coisa que eu não conhecia, e tava tudo no mínimo gostoso. Menos o angu com frango com requeijão lá, que a gente não gostou muito, né? O doce de queijo dá um susto, assim, né, na primeira vez que a gente come, mas depois até que fica interessante, sabe? Eu acho que dá pra encarar pelo menos pra terminar o pote. Eu não sei se compraria de novo, não. Mas pra terminar o pote, vai. E você, mãe, o que você achou? Ah, eu adorei quase tudo, né? Eu não gostei do doce. Não gostei muito, não. Não sei se é o legítimo sabor de Minas, né? Mas ele bem saborou. Então é isso aí, eu vou ficar agora no aguardo dos comentários de vocês. Fala aí pra gente, o que desses aí você conhecia e quais são os seus favoritos? Comente aí pra nós, clique no gostei, compartilhe o vídeo com os seus amigos, e se esta é a primeira vez que está por aqui, inscreva-se para acompanhar os lançamentos. É o Locano por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Falou! E aí Tchau. Tchau.